Sabe, eu não faço fé nessa minha vida Eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti Eu não mereço um dedo de partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo Fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei, eu sei pra você O que não importa só tem Mas a gente faz o quebrado O quebrado é quem me arruina em pedaços Onde está a rainha que a lucidez escondeu E somente O quebrado é quem me arruina em pedaços 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 O quebrado é quem me arruina em pedaços